Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de Nas Névoas da Tempestade, o meu livro que em breve será lançado. E hoje eu queria falar um pouco desse processo para fazer o livro chegar na mão de vocês, leitores. Vou falar da revisão do texto, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, tem as redes sociais com conteúdos diferentes, eu acho que vocês vão curtir e conhecê-las. Então vamos falar da revisão de um livro antes de chegar na mão do leitor? Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que no ano passado eu lancei Nas Névoas da Tempestade de forma independente, eu paguei um revisor de texto para lançar o e-book na ocasião, porque esse é um aprendizado importante. Mesmo quando você é um autor independente, a revisão é fundamental para lançar o livro com uma qualidade, com o texto realmente adequado, nas normas e tudo certinho. A gente que escreveu, é claro que tem que se preocupar com a correção desse texto. Mas de certa forma, os autores ficam imunes aos erros que eles estão cometendo, seja de digitação, seja de português, seja as normas da editora que vão padronizar a paginação, os detalhes dessa edição, todos os pontos que a editora respeita, as regras dela. Era isso que eu queria dizer. Então, mesmo sendo independente, você tem que adotar um padrão editorial para o seu livro. E quando você manda o texto para um revisor, que você contrata, ele vai adequar esse texto, mantê-lo correto, seguindo essas regras editoriais. E aí, posteriormente, você tem a diagramação desse texto para, finalmente, se obter um e-book. Agora, como eu sou uma escritora da Cartola Editora, o meu texto eu revisei, eu contei para vocês que era um livro mais extenso, estava com bastante páginas, e eu preferi diminuir esse texto. Eu tirei 25% dessas páginas, eu dei uma enxugada no texto. Veja, não se perdeu nada da história. Pelo contrário, eu acho que a trama e as subtramas ficaram ainda mais valorizadas nessa segunda versão, onde eu consegui valorizar pontos mais importantes e tirar a gordurinha. Foi na gordurinha, no excesso de adjetivos, muitas vezes, em momentos que saem do foco do conflito principal. Foi nesses pontos que eu fui lapidando, enxugando, para ficar um texto mais enxuto. Feito isso, uma nova revisão precisaria ser feita. E, de qualquer forma, a Cartola Editora tem o seu revisor de texto e tem o seu padrão editorial. Então, quando vai para as mãos dos revisores, eles vão tanto corrigir o português, a digitação, como enquadrar o texto nessas normas. Veja, por exemplo, como os diálogos são feitos. São feitos com travessão ou são feitos com aspas? Isso pode diferir de editora para editora. Então, a Cartola Editora tem o padrão dela para ser adequado. E a revisora, ela vai exatamente corrigir esse texto e adequar para esse padrão seguido pela editora. Mais ou menos há um mês ou mais, eu terminei as minhas revisões do texto e enviei para a Cartola. E o Rodrigo me avisou, olha, agora os revisores estão ocupados com outros livros. Assim que houver uma vaga, o seu livro entra na revisão. Isso aconteceu há uns 20 dias atrás. Entrou na revisão e, enfim, fiquei aguardando. E nessa quinta, o Rodrigo me enviou o miolo, ou seja, o livro sem a capa, para que eu conferisse como estavam as informações, a paginação, porque já estava todo diagramado e revisado. Então, mediante a minha aprovação, que eu preciso fazer até hoje, domingo, eu entrego os pontos que eu notei que existe uma letrinha trocada, alguma coisa assim. Porque, basicamente, o que eu identifiquei até agora, eu estou ainda na página 140. Tenho ainda umas 100 páginas pela frente, mas vai dar tempo. Eu identifiquei isso, uma letrinha trocada, uma coisinha ou outra bem mínima. Eu passo essa lista de correções para o Rodrigo e aí vão ser feitas no texto. E amanhã, imagina, segunda-feira, esse livro já vá para a impressão. Olha que emoção, gente. Eu vou mostrar, então, para vocês esse miolo, o comecinho dele, só para vocês verem como é e como foi emocionante me deparar com essa versão eletrônica do livro. Então, esse é o miolo que chegou aqui em casa de forma eletrônica. Então, vocês veem o símbolo da cartola na primeira página. E aí, a gente já chega nas próximas páginas. Aqui, nas Névoas da Tempestade, primeira edição da Cartola Editora 2023. Gente, aqui, eu devo dizer que me bateu uma emoção quando eu vi. Primeira edição, sabe quando você imagina as próximas, os próximos livros? O primeiro, como o primeiro passo, numa longa caminhada. Eu fiquei bem emocionada. E aí, vem a equipe técnica, a ficha técnica, a frase de Shakespeare, da tempestade, que eu usei para a abertura. E aí, a gente chega para o meu agradecimento à minha amiga Pathy, que é minha leitora beta, alfabeta gama, minha leitora e amiga, e o prólogo. E é aqui no prólogo que eu quero ler um pouquinho para vocês, como um esquenta para o lançamento do livro. Pois é, então, eu tenho relido o texto todo, observando essa diagramação e retorno amanhã com tudo para a editora. E aqui, eu queria aproveitar e ler um pedacinho do prólogo para vocês sentirem um pouquinho dessa vibração, dessa energia de Nas Névoas da Tempestade. Os olhos de Beatriz vagavam pelo passado. Enquanto o gramado roçava os seus pés, a alma observava uma tempestade digna de pesadelos. Era uma visão onde o velejador de cabelos alaranjados e destreza no ofício pelejava no pequeno barco. Outros infelizes seguiam destinos semelhantes, perdidos no inferno sobre as águas. Por fim, o homem sumia no mar, vencido. Restava a ela reviver a cena fantasmagórica na qual perderam o pai. Névoas anunciavam o começo do devaneio e desapareciam sem deixar rastros ao final. Algumas piscadelas e o presente ressurgia. Os jardins de Caetano Andrada, patrão de sua mãe. O rímel saia atingindo as pestanas, as lágrimas e a pele sardenta, até mancharem os punhos do moletom. Aquele dom ou maldição. Era despertado pelo contato com a natureza, supunha ela. O uniforme escolar pouco escondia a sua singularidade. Amava os cabelos acobreados. Já os cílios brancos e as sardas, feitos para o bullying, ela dispensaria de bom grado. Era doce, insegura e antagônica. Exibia olhos de onça, encantadores e prontos para o ataque. Bom, é só um gostinho de Nas Névoas da Tempestade. Esse é o prólogo, onde a gente volta um pouquinho no tempo, falando como a Beatriz era adolescente. Porque tem um evento bem marcante nesse momento, que ela leva pela vida toda. Além, é claro, de mostrar para os leitores esse dom ou maldição que ela carrega, as visões sobrenaturais. E assim começa a história. Queria só dar esse gostinho para vocês e dividir a minha emoção de receber o miolo do livro, ver lá a primeira edição, cartola editora. É muito legal, gente. Eu espero que vocês todos possam participar dessa emoção comigo, entrar nesse redemoinho de emoções. que Nas Névoas da Tempestade provoca. É isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.